Oh, lindas flores, rosas, cravos e jasmis Que grande gozo tenho eu neste jardim O belo é bem-estar no meu coração Graças a Deus que já saí da escravidão Meu jardim, jardim de Deus Jardim de Deus, jardim que Deus foi preparar pra todos nós Lindos ramos, belas flores Jubilai nosso rei sim todos nós Mais brevemente estarei lá em Ciã Sim, no jardim celestial do meu Senhor Por isto fomos sepultados no Jordão Para gozarmos da harmonia, paz e amor Meu jardim, jardim de Deus Jardim de Deus, jardim que Deus foi preparar pra todos nós Lindos ramos, belas flores Jubilai nosso rei sim todos nós A esperança gloriosa temos nós E encontrar o grande rei que deve ver E assim como ele foi a devolver Para com ele irmos pra Jerusalém Meu jardim, jardim de Deus Jardim de Deus, jardim que Deus foi preparar pra todos nós Lindos ramos, belas flores Jubilai nosso rei sim todos nós Música Música Eu tenho um lar desconhecido deste mundo Que Jesus foi preparar pra mim Em um país de novo céu e nova terra Não tem pecado e nem dor, enfim Em um país de novo céu e nova terra Não tem pecado e nem dor, enfim Aqui no mundo eu conheço tantos lábios Mas nem um deles são iguais ao meu Quando eu me lembro do meu lar Quando eu me lembro do meu lar Sinto saudades Porque o meu lar Jesus já fez lá no céu Quando eu me lembro do meu lar Sinto saudades Porque o meu lar Jesus já fez lá no céu Jesus subiu para o céu triunfante E o meu lar Ele já foi adornar Agora estou sempre, sempre esperando O dia alegre que Ele vem me buscar Agora estou sempre, sempre esperando O dia alegre que Ele vem me buscar Mamãe, você me dotou de tal modo Que jamais poderei retribuir-lhe Você me ensinou a orar E me inspirou de tal modo Que pude elevar o meu olhar Tirando-o da terra E erguendo-o até o céu E eu era tão pequenina ainda Quando você me mostrou A sublimidade de um rosto Voltado para Deus Nesta data feliz comemoro Neste dia de grande esplendor A você, mamãezinha querida Ofereço mensagens de amor Que Jesus multiplique teus anos Vou orando sempre em meu favor Que do céu lhe derramo Que do céu lhe derramo minhas bênçãos Cristo vai aprender meu clamor Que do céu lhe derramo minhas bênçãos Cristo vai aprender meu clamor Oh, mamãe, eu me sinto feliz Por estar juntamente de ti Quantos filhos tem suas mãezinhas E só faz seu coração partir Ver tristezas elas vivem chorando Pois a minha só parei sorrir Porque Deus abençoou o meu filho Se os conselhos da mamãe seguir Porque Deus abençoou o meu filho Se os conselhos da mamãe seguir Quando Jesus vier da glória Em buscar os remidos seus Cantaremos um hino de vitória Quando chegarmos ao céu No dia do arrebatamento Muitos irão chorar Muitos irão chorar Muitos irão chorar Vendo os altos subindo Para com Jesus vir morar Oh, meu amigo que estás me ouvindo Muitos irão chorar Entrega Cristo O teu coração Despreze este mundo de horror Que lá no céu Receberá tua ladrão No dia do arrebatamento Muitos irão chorar Vendo os altos subindo Vendo os altos subindo Para com Jesus vir morar Oh, pecador Oh, pecador Entrega a tua vida É tudo nas mãos do Senhor Porque só nele achará E a tua vida Ele é paz Ele é paz Ele é luz Ele é amor No dia do arrebatamento Vendo os altos subindo Muitos irão chorar Vendo os altos subindo Para com Jesus Para com Jesus vir morar Vendo os altos subindo Meu Jesus Que alegria será E os anjos E os anjos alegremente Sofreram Sofreram torturas Pela morte Pela morte Pela morte Pela morte Pelo sofrimento Pelo salvador Pelo salvador Pelo salvador Pela morte Pela morte Pela morte Nem eu paro a pensar Neste dia que não tardará Minhas lágrimas bem permanentes Em meu rosto começam a rolar Verei o meu salvador em um trono branco Verei os que por Jesus cairiam em pranto Verei os que por amor sofreram sua vitória Pela morte, pelo sofrimento, por Salvador Verei o meu salvador em um trono branco Verei os que por Jesus cairiam em pranto Verei os que por amor sofreram sua vitória Pela morte, pelo sofrimento, por Salvador Pela morte, pelo sofrimento, por Salvador Eu me acompanhei no caminho Tua presença sinto logo ao transitar E já disse paz, diz toda sombra Já tem luz, a luz bendita do amor Fica Senhor Já se faz tarde Tens meu coração Para pousar Faz-me morada permanente Fica Senhor Fica Senhor Fica Senhor Meu Salvador A sombra da noite se aproxima E nela o tentador vai chegar Não, 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 não Tens meu coração para gozar Faz-me morar a alma em ti Fica, Senhor, fica, Senhor, meu Salvador Pai de amor, eu preciso de ti Pai de amor, eu preciso de ti Te amo, te quero e prostrado Te adoro, Pai de amor, eu preciso de ti Meu Jesus amoroso, tu és Meu Jesus amoroso, tu és Minha alma já limpaste o Espírito Enviaste meu Jesus amoroso, tu és Santo Espírito Consolador Santo Espírito Consolador Pai de amor, gosto tanto de ti Te amo, te quero e prostrado Te adoro, Pai de amor, gosto tanto de ti Deixou o esplendor de sua glória Que pra vir este mundo aqui Estava só e ferido no bom lugar Para dar sua vida por mim Se estourou por amor Se estourou por amor O oceano secou Não há estrelas no céu Não há estrelas no céu As andorinhas não voam mais Se estourou por amor Se estourou por amor Se estourou por amor Mesmo na morte lembrou-se Do ladrão Do ladrão Do ladrão Que ao seu lado Estava Com amor E ternura Falou-lhe Se estourou por amor Ao paraíso Comigo Comigo Irás Se estourou por amor Se estourou por amor Se estourou por amor As andorinhas As andorinhas não voam mais Se estourou por amor 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Música A CIDADE NO BRASIL 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 Uma flor Agora Seu sangue vertendo Caindo no chão Três dias morrendo Oh, que solidão No terceiro dia O mundo Encheu-se de flores E a rosa vermelha De novo Brotou Jesus é o lírio Dos vales, a rosa Pissarão Até seus espinhos São marcas de amor Agora Ele vive a plantar Um grande jardim E se você quiser Se você quiser Você quiser Será uma flor Se você quiser Você quiser Será uma flor A cada passo que eu dou na vida É um É um tegrão a mais Que subo ao céu Em Cristo Em Cristo eu tenho A melhor guarida E da morte Não temo laber A cada A cada passo A cada passo Vou me aproximando Daquele lar Que Cristo Que Cristo prometeu Que Cristo prometeu E passo a passo E passo a passo E passo a passo E passo o silo Caminhando A cada instante Mais perto De Deus As vezes Sinto-me tão desolado Quando as tristezas Quando as tristezas Vêm me assaltar Então eu olho Olho para o Mestre Mestre amado Ele diz Ser firme No avançar A cada passo Vou me aproximando Daquele lar Que Cristo prometeu E passo a passo E passo o silo Caminhando A cada instante Mais perto De Deus Se eu pudesse Voar Como um pássaro Voaria No imenso Infinito Lá do alto Eu diria A todo mundo Que o amor É mais fundo E mais bonito Se eu pudesse Voar Voar Como um pássaro Lá do alto Eu cantaria Uma canção Pediria Que os homens Não se odiassem Mas que todos Se amassem Como irmãos Se eu pudesse Voar Como um pássaro Eu iria Onde está O Criador E traria Comigo Para a terra Humildade Te fluia Paz e amor 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 Mas não vale pra mim, eu sei, haverá, mas não vale pra mim, nem a sombra da noite, ali eu verei. Mas não vale pra mim, não vale pra mim, nem a sombra da noite, ali eu verei. Quando o sol surgir no horizonte além e mostrar todo vale em flor. Eu ali quero estar, muito alegre a cantar na presença do meu Senhor. Haverá, mas não vale pra mim, eu sei, haverá, mas não vale pra mim. Nem a sombra da noite, ali eu verei. Haverá, mas não vale pra mim. Haverá, mas não vale pra mim. Estou seguindo a Jesus Cristo. Deste caminho eu não desisto, estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto, não volto mais. Se me deixarem os pais e amigos. Se me cercarem muitos perigos. Se me deixarem os pais e amigos. Atrás não volto, não volto mais. Depois da luta ganho a coroa, a recompensa é certa e boa. Depois da luta ganho a coroa. Atrás não volto, não volto mais. Atrás não volto, não volto mais. De madrugada, dobrei meus joelhos Para buscar a face do Senhor. Ouvi de pé Sua voz falando Não desanimes, porque aqui estou Meu coração encheu-se de alegria Quando eu ouvi a doce voz do Pai Tu és meu filho e sabes que eu te amo Dos teus pecados não me lembro mais Tu és meu filho e sabes que eu te amo Dos teus pecados não me lembro mais Tu és meu filho e sabes que eu te amo Dos teus pecados não me lembro mais O teu viver agora é diferente Pois sou um crente, creio em Jesus Ele me lembro mais Ele me deu a paz que eu desejava Me escondeu-me atrás de suas quadros Meu coração encheu-se de alegria Quando eu ouvi a doce voz do Pai Tu és meu filho e sabes que eu te amo Dos teus pecados não me lembro mais Tu és meu filho e sabes que eu te amo Dos teus pecados não me lembro mais Não há razão para tanto Lamento e maldizer Jesus Jesus, enxuga o teu pranto Com fé tu podes vencer O choro pode durar A noite inteira também Mas pela manhã Tristezas verás que não tem Tu não chores mais Não, não chores mais Porque Jesus é força e paz Não, não chores mais Porque Jesus é força e paz Eu também já passei Em momentos de aflições Sei que muito chorei Mas venci as tentações Você também pode vencer É só em Deus confiar Te entregues agora Te entregues agora ao Mestre Revista-se da graça Pra não mais chorar Não, não chores mais Não, não chores mais Não, não chores mais Porque Jesus é força e paz Não, não chores mais Não, não chores mais Porque Jesus é força e paz Não, não chores mais Não, não chores mais Não, não chores mais Porque Jesus é força e paz Não, não chores mais Não, chores mais Não, chores mais Jesus nasceu em uma linda e manjedoura Para salvar a minha alma pecadora Que jazia neste mundo de ilusão Hoje ela canta porque encontrou a salvação Paz na terra e glória a Deus lá nas alturas Foi a mensagem que o anjo anunciou E aos pastores revelou-se com ternura E em Belém nasceu o amado Salvador E tendo, pois, Jesus nascido em Belém Vieram todos do oriente a Jerusalém E adoraram o menino Redentor Que veio ao mundo trazer a paz ao pecador Paz na terra e glória a Deus lá nas alturas Foi a mensagem que o anjo anunciou E aos pastores revelou-se com ternura E em Belém nasceu o amado Salvador E aos pastores revelou-se com ternura Sempre que leio a história de Cristo Sempre que leio a história de Cristo Eu fico a pensar com grande emoção No privilégio que muitos tiveram De ver o seu rosto sentir sua mão Eu também teria a mesma alegria De tê-lo bem perto, bem junto a mim De olhar os seus olhos serenos e meios Oh, como eu seria tão feliz assim Queria saber como era o seu rosto Embora eu sinta que era muito lindo Inspirava fé e também confiança E dava a todos um gosto em fim Ao ver as gravuras dos quadros pintados Daquilo que dizem ser o meu Senhor Meu ser não aceita o que está na tela É falsa a inspiração do pintor Não creio, não creio, não creio No Cristo vencido Cheio de armadura, sem blanco e de dor Eu creio no Cristo de rosto alegre Pois creio no Cristo que é vencedor E um dia também Um dia também O verei passe a face E assim eu creio Pela minha fé Oh, aleluia Verei o seu rosto Verei a Jesus Como ele é Oh, aleluia Verei o seu rosto Verei a Jesus Como ele é Oh, aleluia 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 Somos mensageiros Mensageiros do Senhor Somos mensageiros Da verdade e do amor Levando a mensagem Seja onde quer que for Somos mensageiros Mensageiros do Senhor Não temendo a noite Ou do dia clara a luz Sempre anunciando A verdade lá da cruz Sempre encorajados Sempre encorajados Para difundir a luz Somos mensageiros 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 de Jesus Na cidade ou na colina Na cidade ou na colina No deserto abrazador Levando a mensagem Ao perdido pecador Não fugir Não fugir Tua luta Contra Humil tentador Somos mensageiros 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 do Senhor Somos mensageiros Mensageiros do Senhor Uma certa vez Jesus Cristo Pra uma grande multidão Na praia da Galiléia Fez uma multiplicação Com dois peixes E cinco pães Todos julgavam que não Mais de cinco mil pessoas Deu comida boa Deu peixe e deu pão Este que é Deus, Deus poderoso, o céu destinar Este que é Deus, que vem do povo todo a pecar Mandou seu Filho para que o mundo viesse salvar Este Deus maravilhoso, da paz e da gozo, a quem o aceitar Jesus ordenou o povo, que assentasse no chão E recebendo a cesta, com dois peixes e com pães Deu graças ao Pai Divino, disse tenho compaixão Os discípulos naquele momento, levaram alimento para a multidão Este que é Deus, Deus poderoso, o céu destinar Este que é Deus, que vem do povo todo a pecar Mandou seu Filho para que o mundo viesse salvar Este Deus maravilhoso, da paz e da gozo, a quem o aceitar Para que nada perdesse Mandou a sobra juntar Doze cestos e pedaços Jesus foi o que veio do povo todo a pecar Jesus ainda é o mesmo Oh, que alegria sem par Desde Jesus poderoso, lá do céu negou Deus está nos contemplar Este que é Deus, Deus poderoso, o céu destinar Este que é Deus, que vem do povo todo a pecar Este que é Deus, que vem do povo todo a pecar Este Deus maravilhoso, da paz e da gozo, a quem o aceitar Este Deus maravilhoso, da paz e da gozo, a quem o aceitar Não se pode matar um crente Quem é salvo não morre não Ele sobe a presença de Deus Ele sobe a presença de Deus Para receber galardão Com as almas tão limpas e puras Ele veste para a vida maior Perde tudo por amor a Cristo Para viver em uma vida melhor Não, não se pode matar um crente Jesus Realmente falou assim Quem perde a vida por mim Tem sorte porque sua morte não é o fim Os romanos se divertiam Vendo as peras matar os cristãos Não sabiam que lá nas arenas Godas de sangue eram grãos Que brotavam, que brotavam E brotavam, que se espalhavam E de Deus recebendo o poder Para provar aos reis deste mundo Que um crente não pode morrer Não, não se pode matar um crente Jesus Não, não se pode matar um crente Jesus Realmente falou assim Quem perde a vida por mim Tem sorte porque sua morte não é o fim Teu irmão que estás com medo De quem pode tua vida tirar Pensas no inimigo maior Que pode tua alma aceitar Oh, não temes nem fales ao mundo Vai orando é buscando o poder E verás na hora da morte E o Senhor não te deixa morrer Não, não se pode matar um crente Jesus Realmente falou assim Quem perde a vida por mim Tem sorte porque sua morte não é o fim Porque sua morte não é o fim E o fim É o fim E o fim É o fim Eu deito na minha cama E não consigo dormir Já molhei meu travesseiro Como é triste ser assim Que me adianta o dinheiro Morar em grande cidade Ter fama no mundo inteiro E não ter felicidade A vida assim não presta Fonge de ti é ruim Oh por favor eu te peço Oh não Não vire as costas pra mim Eu deito na minha cama E não consigo dormir Já molhei meu travesseiro É triste ser assim Estou voltando pra casa Feche a porta pra mim Não vire as costas pra mim Não vire as costas pra mim Está amanhecendo o dia Meus olhos estão inchados Acabou a alegria Estou desatordoado Preciso mais de uma chance Preciso mais de uma chance Ficar pertinho de mim Estou voltando pra mim Estou voltando pra casa Eu deito na minha cama E não consigo dormir E não consigo dormir Já molhei meu travesseiro É triste ser assim Estou voltando pra mim Estou voltando pra casa Estou voltando pra casa Não vire a porta pra mim Ou não Ou não Não vire as costas pra mim Empresta o teu ombro Empresta o teu ombro amigo Preciso desabafar Oh, por favor, não te importes Se por acaso eu chorar A solidão é tão grande Difícil, difícil de suportar Mas estou arrependido Oh, venha me abraçar A vida assim não presta Longe de ti é ruim Estou voltando pra casa Ou não Não vire as costas pra mim Eu deito na minha cama E não consigo dormir Já molhei meu travesseiro É triste ser assim Estou voltando pra casa Não feche a porta pra mim Ou não Ou não Não vire as costas pra mim Não vire as costas pra mim Não vire as costas pra mim No princípio O verbo era o verbo E o verbo era Deus E a natureza já existia Nos planos seus Desde a maior estrela A mais singela flor Trazando deles Tudo ele fez Com seu amor O amor é tudo Feliz é quem ama Não há barreiras Para conter Sua chama O amor é bálsamo Na triste vida O amor é mais Também é paz O amor é vida O amor supera o ódio Através do seu poder Através do seu poder O amor é o amor O amor é tudo Feliz é quem ama Não há barreiras Não há barreiras Não há barreiras Para conter Sua chama O amor é bálsamo Na triste vida O amor é mais Também é paz Também é paz O amor é vida Quando Jesus Ia passando em Jericó Quando Jesus Ia passando em Jericó Viu um homem aclamar Pelo seu nome a chamar Jesus filho de Davi De mim tem dor Jesus ouvindo aquela voz Então parou Mando logo que eu trouxessem Que eles me obedessem Que o cego perto de Jesus chegou Jesus chegou Mando logo que eu trouxessem Que eles me obedecem Que o cego perto de Jesus chegou Jesus olhando para o cego Perguntou Perguntou Jesus olhando para o cego Perguntou O que queres que eu te faça Eu cego com confiança Pediu logo que eu veja Oh Senhor O que queres que eu te faça E o cego com confiança Pediu logo que eu te faça Pediu logo que eu veja Oh Senhor Jesus respondeu Para o cego O ver Jesus respondeu Para o cego O ver Para aquele pecador Nessa hora a luz raiou Vai em paz A tua fé já te salvou Para aquele pecador Nessa hora a luz raiou Vai em paz A tua fé já te salvou Você é um comerciante Você é um comerciante Você é um fazendeiro Você é um industrial Você tem muito dinheiro Com dinheiro compra tudo Tudo que você quiser Só não compra salvação Que hoje é dada pra quem quer Seu dinheiro está no banco Sua vida está arrumada Você entra no seu carro Sai a toda disparada Mas não pensa que um dia Vai pintar esta jornada E não tem a salvação Que pra mim não custou nada Você tem muito dinheiro Você tem muito dinheiro Mas no seu lar não tem luz Você compra todas as coisas Quero ver comprar Jesus Jesus Cristo não se compra Jesus Cristo não se compra Porque ele é o comprador Porque já comprou bem caro Com seu sangue o seu amor A Bíblia diz que é difícil O rico entrar no céu Porque o seu coração Porque o seu coração Está preso no dinheiro Porém se o homem Com Jesus se consertar Terá de Deus o perdão E no céu vai descansar E no céu vai descansar Existe só um jardineiro Que chora Ao ver cair do seu jardim Uma flor Aquela que tanto zelou Com carinho Agora lhe causam as lágrimas De dor Durante tanto tempo Fostes tão belas